Fala, galera! Sejam muito bem-vindos ao Plannercast, o podcast que veio para revolucionar o mercado dos planejados. Meu nome é Jaque Lucena e o meu é Renato Dias. E hoje nós temos um convidado que a gente até então não conhecia, acabamos de descobrir que a gente é conterrâneo, quase família, né? Pronto! 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 É tia! É tia! Oxe, titita! É assim! Estamos aqui hoje então com o senhor Cleiton! Aê, Cleitão! Que não quer que eu fale o primeiro nome dele. Não pode! Não pode falar? Bem-vindo, Cleiton! E aí, Cleiton! É palavrão, Cleiton, o primeiro nome? O que você falou pra mim? Que sua mãe tava com raiva? Eu vou falar pra você, eu tô me coçando pra falar, viu? Eu ficava 15 dias sem falar presente na sala de aula. Meu Deus! Você sabe que o meu irmão também tem um problema com o nome? E a técnica dele era assim, quando ia chegando na chamada o nome dele, que o professor começava... Presente! 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 Eu só falava presente quando era por número. Eu falava qual que é o nome? O número é o 15 aí. Essa aí. 15, é? A professora falava assim, vamos fazer a chamada. Ó, o 15 está presente, professora, não precisa chamar. Era assim? Chegou! Boa! A minha esposa falou saber que é a Josivaldo com muito tempo de namoro. Ó, você que falou seu nome! Eu não ia falar! Aí tá bom. Não, já pensou? Você deixou pra... Pra falar só no casamento! É, aí na hora que o padre falou... É qual o nome dela? Dilma. Dilma? Dilma? Dilma. Dilma, nossa presidente? Olha! Olha aí! É só pra fazer conta, a diferença é essa. Boa! Ô, Dilma, você aceita o senhor Josivaldo? Senhor o quê? Quem é Josivaldo, padre? Isso é muito bom. Então, você escondeu dela, vai que ela desistisse, né? Não, mas tá certo. Tem que conquistar primeiro pra depois falar as verdades, né? Nós passamos já 20 anos, já. Não dá mais, não. Mas aí ela te chama de Cleiton. Sim. Ah, então tá bom. E o Cleiton... Diga. Eu tenho familiares que até hoje não sabem. Bom, vão saber se... Não divulga, não divulga esse vídeo. Caraca! Não ia falar o nome, você que falou, hein? Acostumei já, mas agora acostumei. Agora já foi, né? Já foi. Boa. E me diz uma coisa, quanto tempo você tá no nosso mercado? Doze anos. Doze anos. O Renato gosta desse nome. Esse número é muito bom, muito bom. E aí, você me chega aqui e me diz que você é mais um da Zona Leste, então? Zona Leste, São Mateus. Zona Leste. São Mateus, galera. Hoje não tá mais lá, né? Tá na onde? Cabreúva. Cabreúva. O polo moveleiro do Brasil sempre foi a região sul, né? Eu acho que o polo de criador, de montador, pro gente aqui em São Paulo é Zona Leste. Gente, não é possível, gente. Quase, acho que, sei lá, uns 70% das pessoas que vieram aqui, Zona Leste e São Paulo. Zona Leste domina essa parte. Domina. E o que você largou a Zona Leste e foi pra Cabreúva? Atrás de Dilma? Tranquilidade, não. A Dilma conheci na escola, a Zona Leste também. Caraca! Você tava junto, na verdade. Que legal. Mas Cabreúva é tranquilo, sossegado. Então, chega uma época da nossa vida que a gente quer mais o quê? Quer mais tranquilidade. Sim. Então, eu decidi por isso. Eu tenho dois filhos e eu pensei mais neles do que em mim. O meu tava em São Mateus até hoje, Zona Leste. Mas, eu falei, vamos dar o melhor pra molecada. Vai fazer o que a gente pode. A gente tá lá. Que legal, velho. E dá pra ganhar dinheiro, né? Sim. Com a nossa profissão, gente, conta aí, vocês que são aí do restante do Brasil. Acho que dá pra ganhar dinheiro em qualquer lugar desse Brasil, gente. Se trabalhou certo, você vai pra onde que for e quiser ganhar dinheiro. Até porque que em off aqui a gente tava falando que não tem nem mão de obra. Então, quem quer trabalhar, consegue e tira seu dinheiro em qualquer lugar. Sim, é só querer. É só querer. É só querer. É o que tá faltando hoje, já. Querer. É isso aí. É, isso tá difícil. E me diz uma coisa, o Cleiton. E você já foi pra lá trabalhando nos móveis planejados? Sim, na verdade, eu tinha uma loja. A primeira foi na Sapopemba, na Zona Leste, né? Por isso que a MS Design, que na época era a marcenaria Sapopemba. Então, a gente, em 2010, a gente já veio lá na Avenida do Sapopemba lá. Então, você é filho de marceneiro, veio da família de marceneiro? O único na família que mexe com móveis é... Ah, o único que mexe com o pau é o Cleiton, gente. O restante, não. Sou eu que entendo essas coisas aí. Conta pra nós, então, Cleiton. Como é que começou essa empreitada aí dos móveis planejados? Eu trabalhava na empresa de chuveiro. Pode falar o nome. Pode falar o nome. Não tô ganhando nada pra isso. Tá vendo? Se quiser patrocinar a gente... Mas é bom falar o nome que vai que eles querem patrocinar. Eu trabalhava na Lorenzete, fábrica de chuveiro na Moca. Aí, assim, era 2010 o ano. Entrei lá em 2007, três anos lá. Aí eu saí. Aí o meu cunhado já trabalhava na Casas Bahia. Mas lá você fazia o quê, né, Lorenzete? O pedal de empilhadeira. Ah, tá. É, nada a ver com o madeira. Nada a ver com o madeira. Nada a ver. E aí, então, ele falou assim, ó. Se você quiser aprender, enquanto você tá recebendo o seguro de desespero, vem comigo. Mas, ó, é de graça, tá? Com o seu carro. Porque ele trabalhava com moto. Conhecei um rapaz aqui de 13 anos. Que é primo dele, né? Na verdade, ele é primo da minha esposa. Olha, eu vou falar pra você. É um menino de 13 anos. Já desenrolava com moto. Tá errado, mas tudo bem, né? O moto era o ajudante do primo dele. Ah, o ajudante tinha. Ah, tá. Entendi agora. E aí, eu tinha um golzinho amarelo, caí nos pedaços lá e foi nele. Você falou, é isso mesmo. Vambora. Vambora, né? É de graça. Falei, vambora. Quero aprender. E nisso foram quatro meses pra aprender a montar. Tá o básico. Tá o básico. Isso é o básico. A mente não abria nem a pau. Primeira casa que eu fui montar móveis. Nossa. É que cheguei lá, eu tinha as ferramentas lá. Eu fui pegar a minha praxadeira, pulou um rato dentro da... Um rato? Dentro da mochila. Mentira. Gente, que susto. Isso aí já é um sinal pra mim não desistir. Caralho. Aí a mulher ficou brava comigo. Falei, ó, dona, eu vou montar os seus móveis com o rapaz. Mas eu quero outra mochila nova, viu? Pode ser, vai e volta. Não tem pra ir numa, não? Nossa. Meu Deus do céu. Mas aí, beleza. Quatro meses. E tomando aquela pegada, montando móveis convencional, convencional, convencional. Aí até que um dia eles foram pro planejado. Certo. Pro planejado. E nisso eu sempre fui muito ousado. Entendeu? Fui muito ousado e desistir não faz parte de mim. Certo. Eu só desisto quando não tem jeito mesmo. Fora isso aí, época de tempo. Uma desistência que ele ia bater no meu sentimento que não vai ganhar, não. Enfia as caras e vai. Tá certo. E aí nisso começamos a trabalhar no planejado como ajudante também. E nisso aí, antes de entrar no planejado, aí que entra a conversa do menino de 13 anos. Fui fazer um teste na Marabrais pra trabalhar já como montador. Certo. Trabalhava o Casas do Bahia como ajudante com eles. Agora vamos fazer um teste. Aí tinha um amigo meu, Josué. Gente boa. Ele não tava lá mais trabalhando. E aí ele falou assim, ó. Vem aqui fazer um teste na cidade de Tiradentes. Certo. Falei, opa, vou sim. Falei, mas posso levar meu ajudante? Não, ele sabia que o cara que era o montador, né? E você é o ajudante dele. Meu Deus do céu. E eu não sabia nada. Só porta e gaveta. Mas pelo menos você já era vendedor, né? Porque você se vendeu direitinho. Eu cheguei lá no teste. Era um guarda-roupa gigante em L pra fazer o mostruário. A loja é montada na cidade de Tiradentes. É nova ainda. Então já aproveitaram pra pegar os montadores, já pra fazer o teste e montar o jogo deles. Sim. Ah, esperto. Experto, né? Mas beleza. E aí o Marcos, o supervisor, sentou lá no sofá. Começou mexendo no celular e falou, pode começar. Guarda-roupa é isso aqui. Mostrou. Aí eu vi lá o manual. Falei, o porta e gaveta eu sei fazer. Então, comecei. Mas você levou o ajudante? Ajudei. Aí eu falei, ô Marcos, eu trouxe um ajudante. Porque você sabe, pegar é do dia a dia. Então a gente precisa ensinar ele como é que é a pegada. Então ele veio comigo pra já saber como que vai fazer as coisas, já pra se acostumando. Ele falou, não, tranquilo, ele tá certinho. E nisso o menino montando. E você relaxou. E eu na porta e eu na porta e gaveta. Ele montou tudo sozinho, porque eu não sabia, não adiantava. Eu não sabia. Eu nunca precisei. Eu nunca precisei montar sozinho. Então, aí que tá a diferença. E ele montou tudo. Aí eu fui, coloquei as portas, regulei. Vim o maior ideal com o cara lá, com o Marcos lá. E se venderam do Marcos. Meu, no final. Ele falou, ó. Pode parabéns, vocês passaram. Mas eu vou te falar um segredinho. Eu falei, pode falar. Não deixa esse ajudante por nada. Mentira. Ele falou, meu, você é um bom motorista. Porque pra montar, ele falou pra mim. Meu, mas a galera foi um incentivo top pra mim. Lógico que foi. Foi muito bom, né? Você é um bom motorista, cara. Porque o bom montador é ele. Exatamente. Então, assim. Foi aí que a gente foi se virando. E aí chegou uma época que aí foi que eu fui pro planejado. Junto com essa galera também? Essa galera tava lá já. Com o meu cunhado. Enfim, com outras pessoas lá. Porque esse amigo meu, o Marcos. Ele tem a quality montage, né? Então, na época, ele pegava todos os trabalhos. Cadelano, Criari, Favorito. Então, assim. Ele tinha mais de 50 equipes. Nossa. Não tinha na Zona Leste mais equipe que ele. Entendi. Muito legal. Eles, os caras, colocavam tudo pra ele resolver. E o cara resolvia. Que legal. E aí, meu cunhado falou assim. Ó, eu tô aqui agora no planejado. Se quiser fazer um teste lá. Eu falei, tô dentro. Posso levar meu ajudante? Eu falei, tô dentro. E nisso, eu já sabia. Não dá móveis convencional de letra já. Só que, assim. Na Casas Bahia, era aquele padrão. Aí, na Amada Braz, muitos fornecedores. Muitos, né? Um diferente do outro. Acaba não dando padrão, né? Não. Aí, a parte boa era essa. Você nunca pegava nada igual. Você sempre tava aprendendo. Entendi. Já levei suas de cadeira que você nem imagina. É. Cadeira com 48 parafusos uma cadeira. Enfim. Caraca. Muitos pedacinhos. Tinha 26 cadeiras, um pacote desse tamanho. Nossa. Meu Deus. Mas era muito bom. Era muito bom, essas duas coisas de desafio. E nisso, cheguei lá na quality montage. Que o Marcos não sabe muito disso até hoje. Aí, eu fui lá e tava o Marcos. Na época, o André. Aquele monte de gente já pegando as fichas. Indo pra Santos, Brooklyn, Morumbi. Povo tudo animado. Falei, deve ser bom esse negócio, né? Porque o Marcos não sabe. Deve ser bom. Na época, a comissão, acho que era 7%. Na época. Não era ruim. E nisso, eu cheguei lá. Aí, o Marcos falou assim. O Daniel te indicou, que era o meu cunhado. Falei, então, eu vim aí fazer um teste. Ele falou assim, mas você tem as ferramentas? Falei, tem todas, mas não tinha nada. Meu, pra montar a comissão, você não precisa de ferramenta. É uma parafusadeira, um martelo. Acabou o nível. Sim. Acabou o ponto. Não precisa de tico-tico, sair circular, bancar nada. Só aquilo, você monta qualquer novo comissional. Sim. Você vai perguntar pro Cristiano, vai a agilidadeira. Aqui, pronto. Montei, tchau, obrigado. Vamos pra próxima, né? Entendi. É isso. E aí, você tem as nossas ferramentas, eu tenho todas. Ainda bem que ele foi falando os nomes. Aí você ia falar, na sua cabeça você tinha, realmente? Agora, se ele me fala quais ferramentas você tem, eu tava lascado. Porque eu não sabia o que era uma célula circular, não sabia o que era tico-tico. Eu não conhecia nada, zero. Aí você imagina o cara que não conhece nada, pegar um projeto, o primeiro de 47 mil reais da Criari. Gente do céu. Tá lembrando você, que trabalhava na Criari, quantos anos atrás? Uns 10 anos. Uns 10 anos atrás, então. Até aí, ó. Achou. 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 Achou uma nossa chance. Meu, que desafio. E aí, ele forçou até uma montagem pra amanhã, em Carapicuíba. Tá pronto? Falei, tô pronto, já tô no esquema. Amanhã eu tô lá. Mas você tinha um ajudante? Aí tinha outro ajudante, aí que mudou a conversa. Só que esse aí era ajudante mesmo. Só que o ajudante já trabalhou com alguém que trabalhava com o Movo Spalmejado. Então, ele já tem uma noção de ferragem. Uma vez eu levo uma surra de uma corrediça telescópica, que você não teve intenção. Eu não sabia tirar aquela boaxinha, passar uma pra baixo, e eu não sabia que ia fazer aquilo. Não tinha o Google na época. Ai, eu levo surra dela até hoje. Como tirar uma corrediça? Não tinha. Então, assim, eu partimo, Carapicuíba. Só que antes eu fui lá na Copa Fé, na Avenida Star, comprei tantas ferramentas. Aí eu falei, eu era o Wilson. Ele hoje não é mais vivo. Eu falei, que peste que é tico-tico, meu? Que que é circular? Aí ele falou assim, rapaz, você não sabe porque é isso? Ele falou, não sei, tico-tico é isso como passarinho. Ele falou, por quê? Eu falei, mas o Marcão falou que eu precisava ter todas as ferramentas. Tico-tico, circular, se pudesse ser uma serra de bancada e que ia ajudar bastante, uma meia esquadria. Aí eu falei assim, e aí, vamos comprar? Ele falou, vamos comprar. Eu falei, nós compramos tudo novinho. E, ó, partiu Carapicuíba. Meu Deus. Chegamos lá, tava... E aí? Um projeto de 47 mil reais. E eu olhando ali o projeto, né? Olhando o projeto ali. Era o quê? Era a cozinha? Era o dormitório? Era a cozinha, dormitório, dois banheiros. Puta que... Se fosse só dormitório, ainda ia. E aí, na cozinha, dava lá. Reduzir, tamponamento, fazer encaixe, não estar tomada, não sei na onde. E naquela transformação. Só que antes de ler, eu tava vendo com a cabeça pra baixo. De cabeça pra baixo. Era muita resenha. E aí, o Wilson conhecia a Dias Ferraz, do básico. E aí, o que me incentivou também, ela falou assim, nós estamos nessa montagem. Eu falei, vamos fazer o que a gente sabe. Que é montar caixote, vamos levantar os corpos. Depois, a gente chama alguém, né? Depois, a gente chama alguém que sabe. Aquele dia, aquele memos lá, o que importa, você não sabe. O que importa é ter telefone de quem sabe. É isso aí. Já ajuda bastante. Já ajuda bastante. E aí, beleza. Montamos lá os caixotes todos. E tava lá, reduzir tamponamento. Eu não sabia nem o que era tamponamento. Eu não ia reduzir. E aí, pra cima. E aí, a gente chegou no final do dia, antes do primeiro dia de montagem. Tô com as caixas montadas. Agora, vocês são rápidos, né? Sim, a gente, eu falei, a gente aqui não perde tempo, não. A gente ganha pra comissão, tem que, né? Vendedor demais, né? Não, mas é muito vendedor. E aí, eu lembrei de um amigo meu, que hoje ele trabalha com isso até hoje. Eu fui lá falando com ele hoje no caminho. O Emerson. Eu falei, o Emerson, eu preciso de um cara pra trabalhar dois dias comigo ali. Eu pensei comigo, eu não sei fazer fechamento. Fazer 45 graus, que bicho que é isso? Eu não sabia. Só que antes, outro amigo meu que trabalhou no planejado, na época, o que me incentivou a falar, vou virar montador de planejado, foi esse cara. Meu, ele andava com kit de cola, contato e fita de borda no bolso. Ele fitava as frentes do fechamento, fazendo um negócio assim, sem acabamento, reto. Acabou. Eu falei, ó, e cadê o grauzinho pra ficar bonitinho? Ele falou, não sei, não precisa disso aí, não. Falei, precisa, bonitinho, né? Eu falei, agora eu virei montador agora, agora é bom. Agora eu tô fera. Agora eu virei fera agora. Eu fui lá com o meu kit também. Só que eu não tinha onde vacinar de fazer isso, porque eu sabia que tava errado o cliente que realmente... Primeiramente, o profissional. Se ele fazer isso daí, pra mim, ele não é profissional. Se eu chegar numa obra minha e ver aquele negócio reto, eu mando arrancar. Não, é feio, né, meu? Eu não faço isso, pelo amor de Deus. É feio, é feio. Porque se você é pra fazer isso daí, qualquer um faz. É? Fazer um acabamento 45, bonitinho, não custa nada? É o mínimo. E aí eu fui pra cima na montagem. E aí foi tudo, uns incentivos, o outro... Mas você conseguiu alguém pra te ajudar? O Emerson. Ele foi lá, ficou dois dias. Só que na época, 120 reais era muito dinheiro. Era quase que eu ia ganhar na comissão na época. Eu pensei, não, eu vou pagar pra ele, mas eu vou ficar de way, né? Porque, assim, eu não sou, né? Eu vou olhar como é que ele tá fazendo. Aham. Acho que foi os 240 reais mais bem pagos da minha vida, eu fui aqueles. Porque você aproveitou pra prender. Eu ficava do lado dele, grudado. Então, assim... Você ficou olhando como é que ele fazia. Aí quando ele reduziu o tamponamento, você viu o que era o tamponamento? Ele deu o projeto, mas foi muito rápido. Quem sabe, sabe, né? Chegou lá, olhou, reduziu. E parafusou, bonitinho. E você tinha feito certo a sua parte? Sim, a minha parte tinha feito. Ah, ufa. Que bom. Mesmo olhando de ponta cabeça. Que eu tô imaginando a pia lá em cima. Então, assim, não tinha noção de zero. Zero, zero. Foi pura coragem mesmo. Eu vou pra cima. E, assim, quando você se vê sozinho, você fala agora eu e Deus e vamos pra cima. Então, assim, foi uma experiência muito importante. Quem me ensinou montar móveis, sou menino de 13 anos planejado. Então, ele já tá fera, tá com 28 anos, 29, eu acho, mas assim. Nossa, que legal, né? Nossa, o moleque deve tá voando. Tá voando, tá voando. Tá voando. Ele dá aula, vamos dizer assim, ele dá aula. Sabe tudo. E ele só fez isso, né? Nós já é velho, já veio de vários lugares, vários segmentos. O moleque tem a cabeça ali só focada naquilo. Então, fez outra coisa. Exatamente. É outra história, né? É outra história. É outra história. Exatamente. E é uma coisa que dá pra incentivar a molecada aí que só quer ficar fazendo jogar videogame, fumar narguilha. Nem me fala disso. Porra, meu, dá pra ganhar dinheiro, cara. Fazer sua vida aí virando montador. Hoje em dia a molecada não tem aquele pique de ir pra cima. Se quer o carro, não tem o carro, não tem o carro, não. Não te rouba mesmo. É. Você não quer a casa, não? Tem um quarto lá, meu pai top, lá tem meu videogame lá, minha cadeira. Mãe, pra que que eu vou trabalhar? É, é isso aí. Tem, infelizmente, esse pensamento. E aí tem os pais, nós, né? Eu falo por mim também, eu tenho um de 14 anos lá, não quer saber de trabalho, não. Rapaz, bota ele pra montar. Vocês entenderam que ele tá fazendo um reels pra ele mesmo? O negócio dele é ficar no videogame, mas sim, tudo é seu tempo. Mas espere que o tempo dele vá logo, viu? Fala que já tá, a batata dele tá assando, como se chama aí, né? Tira o videogame, tira a cadeira, só joga videogame depois de trabalhar o dia inteiro. Mas a gente, como pai, a gente erra demais com essas coisas, mano. Facilitando demais a vida. Nós somos os culpados, essa é verdade. É que a gente sofre, não quer que os bichos... E depois, é, pro outro, igual a minha esposa. Numa coisa, deixa o bichinho, deixa o bichinho. Deixa o bichinho, vai pegar uma ferramenta daqui a pouco, deixa ele. É grandão, moleque, 1,80m. Não, bota ele pra trabalhar. Já dá pra segurar um módulo lá em cima, pô. Tá louco. Mas e aí, depois desse primeiro perrengue, você não desistiu, ficou ali, olhou o Emerson, né? O Emerson. Aprendeu a fazer o fechamento. Opa, hoje eu não sou nem o expert, mas se não for o Emerson, o bolo é fácil. É. Entendeu? Hoje eu faço, quer dizer, eu monto tudo. Você fazia tudo. E aí você começou nessa parte de montagem. A parte de montagem. E que acabou tendo uma loja de móveis? Ah, faz demais. E aí, conta. Porque você é vendedor, acabei de ver, né? Quando eu vim aqui no Barueri, que eu vi uma médica falando que bagou muito barato na cozinha dela, e era um processo, eu só montava processo, eu só montava processo, né? Só pipa, digamos assim. Chegava aos que a gente tava bravo já, na minha cara, pensando que eu era o culpado daquilo tudo lá, enfim. É sempre assim, né? É sempre assim. Aí a gente montava, e eu sempre fui usar, eu sempre tive equipe de 5, 6 pessoas. Caraca. Então a gente ia acabar, a gente ia fazer, eu levava a mulher que era pra Baricachote numa obra, aí deixava o Emerson, eu saia pra mim muito tempo depois. Só que um jogo meio que virou. Legal. O Emerson saia pra mim muito tempo comigo, só que ele vinha só pro acabamento. Entendi. A molecada vinha fazer a F-Ride e falava, Emerson, você fecha, acabou. Então, assim, quando acabava uma obra, eu já pegava outra. Eu nunca acabava todo mundo em uma obra só. Você criou uma linha de produção de montagem. De montagem. Então eu montava demais. Esse aqui eu tava vendo os prédicos, já montei vários lugares aqui. Então, assim, eu sempre fui esse cara ousado, entendeu? Nunca ficar na mesmice. A gente não é o melhor possível. A gente não é o melhor de todos. Mas é, ao invés de muita gente acomodado, aquele que está bom, igual a vida do projetista. Tem que ir para cima. Tem que ter uma meta. Eu quero isso, eu quero aquilo. Não é pecado se tem uma missão saudável. Mas é que tem muita gente que não tem. E tem muita gente também. Eu já percebi, então, pela sua conversa, que você sempre teve uma visão de empreendedor. Sempre me percebeu. Me perseguiu. Tem gente que não tem isso. E nem se preocupa em desenvolver. O comércio sempre me perseguiu. Eu era mulher que já vendia picolé. Trabalhei na feira há vários anos. Eu fui feirante. Estava na maior comércio na feira. Com 10 anos, com o carrinho lá de coentos. Olha o coentos, estava fácil. Quando você estava trabalhando na Lorezette, você vendia carona. Qual o nome daquele negocinho lá? Bilhadeira. Obrigada, diretor. Você pagava dando carona para o pessoal lá em Bilhadeira. A gente descarregava. Trabalhava lá para a recebimenta. A gente descarregava as cargas que vinham. Só que eu comecei lá na produção. Não fui lá direto como empilhadeira. Na época, para ser empilhador, não podia ser direto já. Tinha que ter um processo ali na empresa para depois você ir para lá. Então, você não chegava já como empilhador. Que legal. Aí você passou também por esse crescimento. Já aprova de novo isso. E aí você começou a montar para os outros, criou a sua empresa de montagem, seus processos. Sim. E aí falou, quer saber de um negócio? Vocês vendedor projetos não estão sabendo vender não. Eu que vou vender agora. Aí eu montei a minha marcenaria, né? Ah, marcenaria. Marcenaria. Na época, eu busquei com marcenaria. Legal. Menino do céu. E achando que era marceneiro. Mas eu achei que era top. Tinha espaço, tinha as máquinas, mas também, ó, tinha tudo, mas não era nem o que você pede. Além de ousar, você é bem doido, né? Também. É isso que eu ia falar. Falaram para ele assim, você vai montar lá a cozinha, o quarto, o dormitório. Qual ferramenta você precisa? Ah, circular, não sei o que. O cara foi lá no dia, comprou a ferramenta e falou assim, eu vou fazer essa porra. A marcenaria é a mesma coisa. Foi lá, você vai comprar a serra, vamos fazer não sei o que. Show. E aí, contratei o marceneiro, usar algum marceneiro bom. E aí, deixa eu ver os dedinhos. Olha lá, tá tudo inteiro. Tá tudo inteiro. Não arrancou um. Não arrancou nenhum. Dizem que marceneiro bom é marceneiro sem dedo. Sem dedo. Eu prefiro ficar com meus dedos sem dedo. Aí você voltou lá. Marcenaria, na época, tinha 11 pessoas trabalhando comigo lá. Caraca. E aí tinha que correr. Não tinha... A marcenaria era onde? Na Sapopemba. 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 Legal. Lá do hospital Sapopemba. Aham. Então eu fiquei lá, alguns anos. E aí depois eu fui pra Cabriuva. E foi com a marcenaria também? Fui com a marcenaria. Mas aí, você conseguiu levar algum funcionário? Não. Chegou lá, tinha que ir do zero. Do zero. E você conseguiu... Mas abrindo a marcenaria lá, lá você encontrou pessoa que queria trabalhar ou não? Assim, ficavam lá, passavam lá, ficavam três, quatro dias. Embora. Embora. Tipo, não era profissional, era aprendiz. E o que a gente acabou de falar da molecada, que não tem interesse. E muito difícil. E assim, hoje, onde que é a loja, era a marcenaria. É pequeno lá, lá tem cinco por vinte. Certo. Onde é a loja. E estavam os maquinários. E aí, minhas máquinas grandes. Era máquina de precisão, cordeira automática. ficava apertado. Você imagina, móveis e aqueles montes de máquina. Não dava, não dava. E aí, eu fui vender as máquinas. Vendi uma das máquinas. Fiquei só cá de corte. Na época. E aí, eu aluguei um galpão maior. Hoje, graças a Deus, compramos o galpão já. Legal. E aí, onde era a marcenaria, virou a loja. Mas assim, fechado, dois anos e meio, quase três anos. Nossa. Só dinheiro parado. Antes da gente continuar, você entrar lá. Por que que você viu que compensava você fechar a marcenaria? Primeiro motivo. Eu digo isso, que às vezes um marceneiro está ouvindo a gente. Está passando pelo mesmo mesma situação, né? Primeiro, olha para mim aqui. Vai para o negócio dele, eu falo, meu filho. Diga para ele. Meu filho. Como se você tiver, enquanto você não tiver um pensamento, esse dia, vou só focar na venda, implantar os projetos e me preocupar com a montagem. Ponto. Você vai ganhar muito tempo em produção, não vai estar lá preso, comendo pó até tarde. Eu fiz muito isso aí. E qualidade de trabalho. Qualidade de trabalho, você fica muito estresse ali dentro. Você tem que fazer tudo, tem que comprar material, você tem que projetar. Projetar, cortar o acabamento, entregar e montar. Isso é um processo desgastante. E ensinando várias pessoas ao longo do caminho, né? Porque é o que você disse, vem um, fica quatro meses, aí depois já é outro, você tem que começar a ensinar do zero. Exatamente. E aí no file, legal, e aí quando alguém faz alguma coisa errada, joga um pro outro, não foi eu, foi fulano, então assim. Cara, é muita dor de cabeça. Parar com a marcenaria, eu devia ter parado faz tempo. Pra você assim, foi um divisor de águas? Meu Deus do céu. Eu deveria ter parado há muito tempo. Talvez, uns seis anos atrás, já era pra ter parado com esse negócio de marcenaria. Que legal. Entendeu? Que legal. E hoje a gente tem muitas possibilidades, né? Não é só uma fábrica, tipo a gente tá com a Léo, mas hoje tem várias fábricas que fazem todo esse processo aí. Já tá tudo certo lá e, meu, sei lá, você economiza muita grana, economiza tempo. É o que você falou, dá qualidade de vida. O tempo é essencial. Tempo, né? Se você implantou lá, você vai correr atrás de mais clientes, você vai poder vender mais. Ah, mas a minha margem na marcenaria é mais. Meu, você vai pegar a margem de um cliente, você pode implantar 50 clientes. Se você ganhar 10% nesse 50 clientes, é 500%. Então, assim, você não fica preso, amarrado. Eu pegava um trabalho, eu tinha que ficar quieto ali. Parou. Parou, não pode ir atrás de outro. Antes disso daí, eu perdi muita venda porque eu não pegava. E uma coisa ótima que você tem que ser... Isso é porque você é honesto, né? Porque tem cara que, mesmo estando enrolado, pega e não entrega. Eu não faço isso. Eu perco, eu falo não para o cliente. Na verdade, eu já peguei muita venda falando a verdade. Deixa o cliente falando assim no final do ano. Eu quero até Natal, mas agora, igual nós estamos no dia 15, tirar um cliente lá, eu falo assim, eu vou te entregar os móveis, montar não. Isso. Entregar eu consigo. Entendeu? Eu quero a minha casa completa até Natal. Eu te entrego. Sem montagem. Ok? Não, mas eu queria, infelizmente, não tem como, não dá. É melhor você perder, não, você não vai perder. Você vai ganhar. Isso. Você acaba ganhando. Você não vai perder nada. Você ganha no final. E é muito legal essa conta que você fez aí, porque realmente, o marceneiro, ele pegou um serviço. Vamos supor que ele precise de 15 dias para produzir na marcenaria e mais 5 dias para montar na casa do cliente. Acabou o mês dele, né? Acabou o mês. Porque aí, 15 dias trabalhados, mais 5 dias trabalhados, já acabou o mês. Acabou o mês. Um cliente. Aí, móveis planejados, não é você que produz. Então, você já ganhou esses 15 dias de produção e você tem só aqueles 5, ou seja, 7 dias de montagem. Aí, o que você falou, eu consigo pegar, então, 3 clientes por mês, 4 clientes por mês. o lucro que eu tinha na marcenaria, eu acabo fazendo ele virar o lucro da montagem. Sim. E que no final das contas, dá mais, né, Cleiton? Dá mais, dá mais, com certeza. Aqui, muitos marceneiros não têm essa visão, não têm essa percepção que vem de máquina e vai ralar para vir de máquina de marceneiro. Vai ter que vender só para as indústrias. Quando abrir o olho, começar a acreditar que isso é verdade, né? Porque é uma verdade que está aí e o pessoal não sabe. Então, você vai ganhar qualidade. Eu acho que tem muito marceneiro também que provavelmente eles caiam ali num medo na parte projeto, porque fábrica precisa de projeto. Fábrica não tem como você mandar uma coisa sem Promob. Então, cara, mas mesmo assim, hoje em dia está uma facilidade enorme, né? Tem o próprio YouTube, tem um monte de gente vendendo curso aí de projetista, na parte de Promob. O próprio Mercado dos Planejados também tem curso aqui que fala da parte de venda, na parte de gestão, na parte de projeto. Então, assim, meu, hoje só não faz quem não quer. Sim, é verdade. Na verdade, você acabou de falar uma verdade só. Eu acho que não tem mais marceneiro implantando indústria pelo projeto. É. Pela falta do profissionalismo do projetista, de achar um projetista. Sim. Entendeu? E assim, achar um projetista que quer correr junto, não aquele que quer só, só porque ele sabe que é só ele que está ali abusar da boa vontade. É. Entendeu? Daqui a pouco vai começar a linkar os dois ali, cara. Tem um marceneiro que está querendo fazer isso e tem um projetista que está querendo fazer, só que também não consegue porque não tem a mão de obra. Então, daqui a pouco começar a linkar isso, cara, isso vai ficar muito louco. Fazer, tipo, sociedade mesmo, né? Isso, pô. É uma boa ideia. E você, quando você foi para... Quando você mudou, então, para a loja, quem fez os projetos para você? Você tinha um... Você foi atrás de aprender promove ou você conseguiu contratar alguém? Promove é uma coisa que eu não tive tempo ainda de fazer. Mas agora, ano que vem, eu vou fazer. Legal. Porque, assim, é muita coisa que a gente já... Agora eu vou ter tempo. Diferente. Agora eu vou ter o tempo para isso. Então, ano que vem, agora eu vou especializar não só no projeto, mas fazer um curso, alguma coisa para agregar, entendeu? E na loja, a gente montamos da cabeça, né? Uma montada, vai ficar boncinha, sensacional, de padre, enfim, ficou top, ficou chique. Namorou três anos, ficou o jeito que eu queria, graças a Deus, ficou da hora mesmo. E a minha esposa me deu a cara. Ela está lá, ela não faz o projeto final, porque ela não sabe ainda das coisas 100%. É a parte técnica, né? Porque aí não pode ter erro, né? Antes de implantar, não pode ter erro. Não tem mais um culpado, não tem uma marcefada para você que errou, não. Agora é eu e ela acabou. Não tem mais um. para botar a culpa ali, né? Exatamente. Então ela vai lá mexendo, ela vai mexendo nas ferramentas e eu vou falar, não faz assim, ela vai um ajudando o outro. A parte boa é que você montou. Então você sabe como é que funciona o negócio. Então ali, você minimiza muita coisa, né? Tem muita coisa. Eu falo isso porque tem muita gente que inicia dessa forma e não tem esse know-how de montagem nenhum. Aí é onde dá merda. Aí é difícil, aí dá merda. Porque a pessoa faz umas coisas, eu já peguei alguns projetos de arquiteto, micro-ondas a dois metros de altura, como deve pegar essa bichinha lá em cima, micro-ondas do lado direito, lá no final. A porta não abre. A porta não abre para a esquerda. Pois é. Você vai fazer como, meu Deus do céu? Depois sai lá na página do Revoltejo lá no Spotify e vai achar ruim. Não dá, não dá. Mas realmente, você sabendo a parte de montagem, já é um pulão na frente. Na parte final do projeto, como a maioria é eu que acompanha a obra, estou na montagem junto, então já vai fazendo o projeto final como se já fosse na montagem. Perfeito. Entendeu? Essa é a melhor visão. Não é na montagem, sai redondinho. Agora tem que ver se você vai ter um saco para o Promob. Então. Porque normalmente quem é assim não tem os... Eu não tenho paciência. Então. Acho que não sei nem mandar um e-mail. Vale o WhatsApp, né? É verdade, é verdade mesmo. Não, é redes sociais. Você que faz a rede social da sua empresa? Não, não. Ah, eu queria falar, você faz? Eu olhei lá, tem as redes sociais, você gravou, você. Então nem isso também você tem paciência. Não tem não. Então, assim, é complicado, mas é aquela questão. Quem tem a força de vontade, um objetivo na vida, é só correr atrás que dá certo. Verdade. Entendeu? Só correr atrás que dá certo. É. E não desistir, né? Não. No primeiro... Não é, rapaz. Na primeira dificuldade ali, mas enfiar a cara, acreditar e fazer o que é preciso. Sim. Igual o exemplo que você deu, né? Você tem as máquinas? Tem, mas confere aí pra mim o que é que precisa. Desse jeito. Precisa disso, precisa daquilo que precisa. Ah, tudo bem. Então, na sua cabeça, você já tinha as máquinas. Talvez se eu não tivesse essa coragem, eu não tinha parado a minha mão. Exatamente. Aí, se é uma pessoa que tem mais medo, ela vai olhar e vai falar assim, não, isso não é pra mim, não dá, deixa eu voltar lá com um antero convencional. Você não, não. Então, pra montar, eu preciso das máquinas. Então, eu vou investir porque eu acredito nisso. e é meio bacana isso porque a gente coloca o nosso em jogo, né? Tipo, quando... Nossa, o que eu quero dizer, você colocou o seu dinheiro, de repente fez uma prestação ou então pagou com uma coisa que você tava guardando o dinheiro pra outra coisa, mas você acreditou naquilo. E eu acho que, às vezes, a gente desiste já no primeiro... Primeiro... Coisinha ruim que acontece. E esse eu acho que hoje tá o maior problema, né? A gente não dá continuidade nas coisas, né? A gente inicia, tipo, nem a parte de projeto. Tem muita gente que inicia, puta, dá um... É chato, cara. É chato no início. Saber montar planta, saber achar as modulações, toda essa parte de projeto é chato. Então, tem muita gente que chega nessa parte chata e fala, puta, isso daqui... Não é pra mim, cara. Não é pra mim. E, na verdade, é pra ele. Então, quando ele insiste, ele aprende, aquilo ali vai virar fácil na frente e aí você vai fazer cada projeto mais bonito que o outro. E é assim, cara. A parte de montagem é a mesma coisa, né? Eu quero aprender porque não há necessidade, eu vou saber. Entendeu? Entendi. E me diz uma coisa, você, então, quando você abriu... A loja tem quanto tempo lá? A loja tem... A loja aberta tem pouco tempo, tem uns sete meses. Sete meses. A primeira, né? Porque já sei a segunda. A primeira, a Risseli trabalhou comigo lá e fechamos lá. Teve uma pandemia e aí fechamos porque era uma galeria o aluguel caro, enfim. E o dono não ajudou muito, então... Não quis negociar. Não quis negociar, não precisava. Então, assim, pra ele, eu lá, eu sei quem é Cleiton na vida do pão. Sim. E me diz uma coisa, olha que interessante, você fechou sua loja na pandemia, mas você continuou atuando? Sim. Continuou vendendo? Continuou. E foi bom a época da pandemia pra você? Melhor que agora. É que agora a gente tá voltando ao normal. Ficou muito bom. É aquele negócio, não peguei muito trabalho por falta de mão de obra. Senão dava pra pegar mais, né? Não dava pra pegar mais. Sim. Que apareceu muita coisa, fala a verdade, Cleiton. O projetista conseguia fazer o trabalho na casa dele, né? Ali no Promob, você ia no cliente, negociava, apresentava o projeto. Eu tô imaginando que seja isso. Isso mesmo. Aí implantava, fazia o projeto final, implantava na fábrica e tá que ele montar. Entendi. Que legal, meu. Que bacana. Aí hoje a Risseli gravou com a gente aqui, com o Paulo. Um beijo pra vocês dois. E tá com a loja deles lá também, lá em Cabriolvo também. Pertinho. Que bacana, cara. Legal isso aí. Que bom que tem mercado pra todo mundo, né? Que é isso que eu falo. Uma coisa que você não pode ser egoísta, negar informações, tipo, se eu preciso dela, eu preciso de uma peça. A Léo foi eu que indiquei ela. Olha que legal. Entendeu? Então assim, tudo que eu podia ajudar, eu ajudei. Não é porque ela vai ser minha concorrente, não, não, não posso, não vou, não. Isso aí comigo, não. O que eu penso é o seguinte, o que é pra ser meu, vai ser meu, independentemente, tem 50 lojas de moço lá da minha loja. Isso. O que é seu é seu, você que vai ser com os seus clientes. Isso. E você que vai fazer o seu. Sim. Né? Você que vai atrás do seu, você que vai fazer o diferencial do seu, montar de uma maneira diferente, questão de honestidade, vários quesitos, né? Eu também acredito muito nisso. E o que é legal também é que, assim, você ajudou ela, ela quando precisa também te ajuda. Sim, eu não ajudo ela. E, cara, meu, olha qual o problema de ter um concorrente ali. Nenhum. Na verdade, é só somar. É, e ele mesmo falou, eu não atendi mais pessoas porque eu não tinha mais profissional. Você imagina se você, tipo assim, hoje mesmo, meu, várias vezes eu preciso precisar de alguma coisa, eu preciso ligo pra alguém, meu, como é que faz isso, como é que faz tal coisa. O pessoal me ajuda ou inverte também, o pessoal fala comigo, meu, como é que faz isso? Cara, eu não vejo problema nenhum. Na verdade, você vai somar, você vai conseguir fazer mais ainda. Vai chegar um dia que você vai falar, puta, peguei um projeto muito grande. Porra, é sério, puta, um projeto muito grande, você tem um monte de obra aí, vamos juntar isso aqui, vamos dividir? Sim. Porra, olha que bonito. Ninguém pede, todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Isso, isso. É bem bacana quando a gente tem esse tipo de pensamento, né? Eu tenho esse pensamento. Eu já tive loja de roupa, já, enfim, eu já estava vendendo roupa, outras coisas. Eu nunca, se fosse ruim, não teria uma loja atrás de roupa, de roupa, às vezes você fala, não tem uma loja da outra. Eu acho que encontro mais e melhor. É verdade. Atrai mais cliente, né? Atrai mais cliente. E me diz uma coisa, a sua digníssima, a senhora Dilma, que ainda bem que sabe fazer conta, porque agora que é projetista, né, Dilma? É, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ela também se arrastou? Sim. Porque ela era de outra área? Não sabia nada, zero por cento, nada, nada, nada. E aí ela começou a ver vídeo, YouTube, e assim. E ela é assim igual a você, sangue no zóio? Sim. Tem que ser sangue no zóio, senão não vai. Nosso ramo tem que ser sangue no zóio, senão não vai. Então você desiste no primeiro da pancada de se levar. É verdade. Tem que ser, tem que ser. Concordo, concordo 100%. Tem que ser. Nem tudo vai ser flores, né? Mas tem que saber lidar com as duas situações. A gente mais recebe ao lado do que carinho, né? É normal. E como é que foi quando você falou pra ela, ó, vem cá, tô precisando de ajuda, é você. Não, ela viu, ela foi ela que, 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 né, que dão boa a iniciativa. É, depois ela me surpreendeu, porque hoje ela faz uns projetos top. Tô pra dizer que melhor que muitos arquitetos é o que faz pro móvel aí, viu? Sem saber nada. Inclusive, quando vamos ver um curso, vem pra lá, pra ela dar uma boa. Uma evoluída, né? Uma evoluída. E é bom sempre não parar de estudar, né, meu? Sempre se atualizar. Ela me surpreendeu. Que legal. E ela... Vem na hora! É venda, é venda. É venda, Cleiton. Atende. Já faz a venda aqui na mesa. Deve ser a Clara me cobrando. Então, ela foi seguindo, ela foi pra cima. Aí me surpreendeu, na verdade. Que legal. Surpreendeu. Porque na época, a gente ficava a Ricelli, mas a cunhada da Ricelli trabalhando comigo. A Ricelli estagiou lá, comigo, e... A Ricelli também não entendi nada na época de imóveis. Ela tava começando, terminando a faculdade de arquitetura, e eu falei, vamos se juntar, né? Ela aprendeu bastante coisa. Ela, a cunhada dela também, ficou lá. Aí depois fechou, por causa da pandemia. Só que aí, hoje eu tô com um ponto melhor, mais estratégico. Por isso que demorei tanto tempo pra abrir, porque esse ponto aqui eu não vou largar. Tá certo. Ah, é caro, mas vai ter retorno. É. Ela tá subindo muito condomínio, muito apartamento, muita coisa. nos interiores, eu não sei como é no restante do Brasil, mas aqui em São Paulo, muita gente tá migrando pro interior, né? Eu tô com um cliente agora. Muitas empresas indo pro interior, e aí atrai também as pessoas indo atrás de trabalho. Trabalho e conforto, né? Lá virou um polo industrial, na verdade, né? Ah, é. Tem muita gente, eu tô com um cliente agora, que ele mora aqui em Doutapé, na Sampaio Vidal. Mudou pra lá agora, conseguiu fazer a casa ele completa. Que legal. Começa agora, dia, acho que 28, até o dia 15, é pra entregar. Olha lá, dia 28 ao 15, uma casa completa, hein? Esse eu falei, vou te entregar até Natal. Mas se vir outro, eu não consigo. Tá certo. Entendeu? Mas tem que falar a verdade, Eu não consigo. Entregar, eu consigo entregar 50 casas hoje. Eu fechava, eu vou 50 casas. Mas montar não. Não montar não. E me diz uma coisa, Clayton. Desde quando você começou aí como empresário aí no ramo dos mercados planejados, qual é o seu maior desafio? Meu maior desafio? Digamos que o meu maior desafio hoje é manter as portas abertas. Né? Acho que pra todos nós que tem empresa, sabe que não é fácil. Esse é o desafio. Meu maior desafio é manter as portas abertas. Mas o que é mais difícil pra você manter as portas abertas? É mais difícil a venda? Trazer cliente? Eu acho que vender não é um problema pra você. Pelo que eu estou vendo, não sei. É mais difícil pra você fazer a gestão? É mais difícil pra você a parte da montagem? Porque você não tem a mão de obra? O que complica mais? Mão de obra sempre vai ser o mais difícil nessa nossa área. Pra projetista, pra montador, entendeu? Então, essa parte, infelizmente, está muito precária ainda. Tá. É, tanto que você teve anos atrás, você trouxe a RICEL que estava estudando arquitetura e agora você tirou a sua mulher de uma trabalhava do quê? Vendas. Vendas? Coisa de roupa, calçadas. Eita, vendedora. Já está... Meio caminho já está andado. Eu trabalhava em shopping. Em shopping ainda? Vinha. Está mais do que meio caminho andado, viu? Já tem a pegada. Estamos se lidando bem. Nosso Deus, estamos se lidando bem. Que legal, viu? Então, realmente, é pra você ver, né? Realmente, mão de obra é um problema que a gente tem discutido muito aqui. Todo mundo que vem aqui fala de problema de mão de obra, né? E a gente tem que começar a pensar, né? As fábricas aí também, a gente precisa... Começar a tentar resolver esse problema, né? É, precisa criar mão de obra, porque senão, como é que a gente vai ficar? Só vai vender e fabricar e instalar. Vamos ficar refém. É, gente. Na verdade, já estamos ficando, né? Já estamos ficando, porque mercado não está parando. Verdade. Construção civil não para. E aí, no meio da construção civil, entre os móveis planejados, ou marcenaria indiferente, que pra mim é tudo planejado, mas tudo bem, entra essa parte, aí só vai faltar mão de obra. Não vai ter como atender todo mundo. Verdade. E acho que o crescimento, a gente viu isso tudo aí, é de 10 anos ainda, né? É. No mínimo aqui em São Paulo. É, eu acho que talvez a gente vai ter que ir numa indústria de robótica, de robô, e pedir pra eles fazerem uns robôzinhos montador pra gente. É, eu acho que vai ter que ser o... Ô, hello! Tá ouvindo nós aqui? Ai, meu Deus. E me diz uma coisa, você, quando você, você saindo daqui do mercado de São Paulo, é diferente o mercado do interior? Diferente. O que você teve que se adaptar? Diferente, assim, os valores, os preços são diferenciados. Eu perdi, outro história boa pra contar, eu perdi um cliente porque eu dei o preço de São Paulo. O meu preço é bem mais baixo do que lá. Oi? Não, peraí. Eu pensei que você ia falar o contrário. Também. O público, assim, não é que... Não pode dizer. Não, eu falei o contrário, eu pensei que você ia falar o contrário, porque todo mundo fala que em São Paulo tudo é caro. Não, não. Entendeu? Por isso que eu tenho essa referência na minha cabeça. Na verdade, lá eu tô no bairro lá, que eu falei, eu tô no lugar errado, eu vim lá de São Mateus, não posso pagar por quê? Eu tô no lugar errado. Lá é tudo caro, viver não é barato lá. Sim. Entendeu? E aí, assim, eu fui num cliente, uma arquiteto me ligou, uma designer, Amanda Zanini. Ela me ligou, falou assim, eu preciso de um orçamento, ela mandou tudo, os projetos e tal. E aí eu fui e dei um preço pra ela. Na época, eu dei um preço de uma cozinha, da cozinha, de nove mil reais, uma cozinha. Daria pra ganhar um dinheiro, nove mil reais. A sala eu cobri, acho que cinco. Enfim, o quarto eu cobrei um valor, eu não lembro todos os valores, mas dava um valor que pra mim era normal. Normal. Ela não fechou comigo, porque achou muito barato. Ela falou, não vai me entregar. É, porque aí você fica com medo. Não é? É lógico. Sim. Não, é lógico. Hoje em dia tá assim. Mas ela te deu esse retorno? Depois, assim, aí ela foi e fechou depois com o outro marceneiro, de lá mesmo. Hoje ele não tá lá mais, então eu posso falar. Fechou com o outro marceneiro, o cara fez a sala, cobrou um valor muito maior, acho que pelo menos quatro vezes a mais que o meu. Caraca. A cozinha lá foi trinta e dois pau, aqui a cozinha com o cubo de nove. Nossa. Ela fechou. Os dois ambientes. E aí, o Wilta foi ver o trabalho do cara. Só que aí, segundo ela, nessa, nessa, nesse meio tempo aí, o cara, e tinha outra, tinha aquela compra que não dá pra fazer. Ela completa, inclusive esse cliente, ele mora na Moca. Eu fiz esse dia, a casa dele aqui na Moca. E aí, começou a querer cobrar muito maior do que já tinha cobrado. Aí ela falou assim, calma aí. Aí o cliente falou assim, calma aí, Amanda, eu não sou bobo. Se eu tenho o que eu tenho, é que eu não sou bobo. Então, alguma coisa está errada. Uma coisa é eu pagar o valor correto, justo, para um profissional. Outra coisa é eu saber que ele está querendo ganhar mais do que o normal. Então, assim, vamos parar com esse marceneiro aí. Parou. Aí ela me chamou. Aí a gente fez no meu jogado. Ela falou, eu não fecho com vocês os dois, porque você cobrou muito barato. Mas se você cobrar um pouquinho mais do que você me cobrou, o cliente vai até fechar com confiança. Ele vai para o que você quer. Só que dá um preço justo. Aí eu fui. Aí na época... Não, aí você foi, não. Primeiro você tomou um susto, vai. Porque eu tomaria um susto. Mas como assim? Quando ela me falou os valores, eu falei, sério? Aí eu falei, rapaz, acho que eu estou dando um preço muito errado. E você ainda era marceneiro nessa época? Sim, marceneiro. Você fabricava. Só que aí eu já implantava também na Léo. Só que aí eu falei, mano, eu tenho duas opções. Eu tenho a marxenaria, que vai demorar um pouco mais. Vai ser mais barato. Mas eu tenho aqui a indústria, que vai ser um pouco mais cara. Vai ser o preço mais rápido. A qualidade vai ser melhor. Porque mais que nós, a marxenaria queira fazer ali, lamber a peça, melalizar, não vai sair a mesma coisa. Não sai a mesma coisa. Não é. A mesma coisa é top. Era um FF325, código de preço. Enfim, eu tinha uma coisa que eu falo, não economize com ferramenta. Esse é um bom recado. Não economiza. Se o marceneiro, se o marcador precisa de uma certa círcula nova, compra, enfim. Hoje em dia, tem até aqueles carrinhos que estão comprando muito, não precisa mais de um ajudante. Porra, muito legal. Já encomendei um já, está chegando. É isso. Entendeu? Se faltou um ajudante, tem um carrinho que vai, não vai reclamar, não vai pagar o almoço. Está tudo certo. Está vendo? Já começou os robozinhos a aparecer. Olha os robozinhos aí. Olha os robozinhos que eu estava falando. Ele é muito top. Não, é muito legal. É um elevadorzinho, né? Eu vi isso aí. Tem uma plataforma elevatória, o armário até a altura tem que ficar, você só sobe para a bolsa. Não precisa de um ajudante. Só o montador resolve aquilo ali. Então, já compreendo aquilo ali, está chegando. Show. Então, aí, resumindo, eu fui e entrei na casa, ela falou, não, vamos fazer o que a gente faz, o projeto da indústria. Ele quer rápido, não tem mais tempo. O outro cara começou a chegar a 12 horas da tarde, saiu às 6. Enfim, teve alguns, alguns contratempos. Problemas. Contratempos, exatamente. E aí, ele fez a parte dele, ficou bom o serviço, a sala ficou top, a cozinha ficou top, não tem o que falar do serviço do cara. Mas aí, nesse contratempo, aí foi onde eu entrei. Quando ela já estava, não estava muito bom a relação entre os dois, ela falou assim, vou te dar uns 3 quartos para você fazer, a área gourmet, 3 banheiros, faz aí. Quando tempo você entrega? Aí, foi onde eu falei com o Adriano. Foi, Adriano, assim, 15 dias, 15 dias, fio. E é mesmo, né? Aí, implantamos lá, deu tudo certo, ficou top. Depois, teve mais coisa para fazer, fiz na casa dela, indicou outros clientes. Olha que legal. E aí, você pegou o jeito do preço. Sim, pegou o negócio do preço. E essa casa que a gente fizemos, serviu de showroom. O cliente é muito gente boa. Até hoje, que legal, meu. Até hoje, eu falei, Eduardo, eu tenho um cliente para levar lá, ele falou assim, só espera a mulher limpar aqui, que você pode trazer o cliente. Olha isso, que legal, cara. Então, eu fiquei com o showroom dentro do condomínio. Entendi. Muito louco. Entendeu? Então, assim, já levamos o cliente lá, já fechei atrás desse trabalho que a gente fez. E o condomínio é grupo. Alguém indica, o machoneiro? Vai fazer errado lá dentro para tu ver que tu entra lá. Não entra mais, esquece. Não entra mais. Não entra mais. É queimado. E, principalmente, eu imagino assim, que foi até o Rodrigo e a Fê que passaram aqui, que eles são de Vinhedo. E eles falaram, né? Cidade pequena, Jaque, quando você se torna conhecido, todo mundo te conhece, para o bem e para o mal. Então, assim, se você faz o certo, todo mundo vai saber. Se você faz o errado também, todo mundo vai saber. Ainda mais o Rodrigo, que a gente conhece todo mundo lá, né? É. Mas assim mesmo, cidade pequena, assim, primeiramente, é a propaganda boca a boca. Agora ela te levanta... Ela te derruba. Ela pode te derrubar mais rápido que para levantar. É. Não é verdade? É igual a internet, né? A internet. Mas faz o certo, se você fizer o certo, o correto, fazer ali o que tem que ser feito, você nunca vai passar em trabalho. Eu tenho 12 anos no ramo, eu nunca falei assim, eu vou ficar em folga hoje porque eu quero. Entendeu? Porque sempre teve trabalho. Sempre vai ter trabalho. Você vinha aqui hoje, você teve que... Eu tive que parar de ser marceneiro. Tá aí, segue a dica, hein? Olha, essa daí foi para você, hein? Segue aí, meu amigo. Nossa, que legal. Renato, é o seguinte, eu acho que eu quero morar no interior. Partiu. A gente pode cobrar mais caro. Nossa, gostei muito mais dessa ideia. Vamos ver se a minha equipe aceita ir para lá, porque aí eu fico mais tranquilo. Mas aperta, deu 90km. Não, mas aí se eu for morar lá, eu quero ficar lá. Não quero ver atender cliente aqui não pegar trânsito, não. Tenho vários condomínios lá. Então, aí foi uma adaptação, porque eu saí de São Paulo, mas São Paulo não saiu de mim. Então, toda semana eu tinha que estar em São Paulo. Atendendo cliente? Atendendo cliente. Caraca. E aí eu fui desvinculando. Como eu tenho alguns amigos aqui, eu comecei a passar. Eu falei, ó, eu não consigo estar em toda hora aí. Vai lá e atende. Então, outros amigos que estavam atendendo esses clientes. Que legal. Eu fui desvinculando. Porque se eu fosse ficar toda hora em São Paulo, não saia de São Paulo. É, eu acho que não sai. E também não dá pra cortar de uma vez. Não dá pra cortar. Mas o jeito que você fez foi bom. Então, eu fui passando um cliente pra um, passando pra outro. Tem uns três marceneiros amigos meus que estão tudo pegando os clientes meus aqui de São Paulo. Olha que legal, mano. Nossa, que bacana. Aí, tá vendo? Outra coisa que funciona muito bem a questão da indicação e você ver que o mercado unido ele só tende a crescer. Não, tem que ser unido. Tem que ser unido. Lá em Cabriúva, tem os marceneiros que vão ver isso. Acho que não gostam muito de mim, não. Ah, lógico. Os caras não... Eu passo, fecho a cara. Nem conheço os caras, mas fecho a cara. Tipo, acho que eles estão lá há muitos anos e aí vê um cara chegando do nada e já com a coragem que eles não tiveram. Essa é a verdade. É, de fazer, né? Tem gente que tem medo do novo, né? Ah, não tem medo, não. Aquilo que a gente tava falando de ter medo, ter medo do novo. Medo de enfiar a cara. Medo de continuar, de tentar uma mudança. Porque já pensou se essa arquiteta chega pra você aí e fala assim, olha, cara, se o preço tá barato. Aí você... Como assim? Meu preço tá barato? Não, esse é meu preço. Quer, quer, não quer, não quer. Porque tem gente que é assim. Sim. Não se adequa ao mercado. É, a coisa nova ali, né? E aí? Aí você perdi a arquiteta, perdi esse cliente. Nossa, você perdi seu showroom dentro do domingo. Ela me indicou uns 10 clientes. Caraca. Uns 10 clientes. Até hoje mesmo, ela me indica pra todo mundo lá. Tá vendo isso? Tem clientes que a gente quer vir com uma amizade, entendeu? Só fazer o certinho, tá? Porque é assim, se você for lá também vender, falar bonito, fazer um projeto top e aí tu fazer cagada, acabou a conversa, fi. Não. Acabou a amizade. Ô, Cleiton, não adianta, e aqui a gente leva isso muito a sério, não adianta o Renato ir lá, enfiar a cara no Instagram, postar a foto bonita, aí aparece assim, todo penteadinho, bonitinho, a barba, né? A barba. Porque cabelo, não. O diretor, até eu olhei pra você, mas o que ela tá falando? A barba penteadinha, faz o projeto lindo e maravilhoso. Aí chega na hora de montar, o montador acaba com tudo. Não adianta? Não, não adianta. Ou então eu tenho, sei lá, o montador tava montando e veio uma peça errada da fábrica, aí eu demoro dois meses pra voltar pra arrumar isso. Não adianta. Então você tem toda a razão. Se a gente, se o outro lado ali da montagem, da prestação de serviço, ele não trabalhar bonitinho, igual você vendeu lá, igual você prometeu, na hora da venda tava lindo, não tá? É. Aí você não consegue crescer, né? Você não consegue a tal da indicação. Eu acho que a gente tem que entender que tudo é uma engrenagem, né? O negócio tudo tem que tá rodando de um jeito perfeito. Isso não é só no interior, isso é em qualquer lugar. Se você não faz certo, você não vai ter resultado. Pronto, é isso. Então se você coloca ali no início, você soube atender o cliente, soube fazer o projeto, vendeu, fechou o negócio, a parte técnica, pós-vendas ali e montagem tem que tá perfeita também. Não é só um lado que tem que tá perfeito. Sim, sim, sim. Então o negócio não vai rolar. Não vai rolar. É. Cleiton, me diz uma coisa. Nós estamos chegando aí em 2023. Você é um cabra aí bem audacioso. Já tá com planos aí pro ano que vem? Sim. O ano que vem é... Como eu falei, pegar mais informação. Aprender mais. Aprender mais. A gente nunca sabe tudo. Conhecer a nossa pessoa, trocar várias informações, trocar ideias. E é isso daí. Sempre aprender mais. Nunca vamos saber tudo. Então tem que ter a humildade de escutar quem sabe mais. Eu adoro essas coisas. Ou até trocar, né? Sim, quem aprendeu com de 13 anos, me imagina com de 50, 60 anos aí. Então isso é muito bom demais, trocar essa informação. Nosso mercado cresce todo dia. Então tem muita coisa nova que a gente nem sabe. Não precisa renovar, não precisa... Exatamente. Não dá conta, né? Da gente saber de tudo sem precisar de alguém ajudar a gente. Você tem total razão. Inclusive a nossa marcenaria ela tá cada vez mais moderna. Entrando ferragens novas. Sistemas novos de montagem. Não só a parte de ferragem, mas tipo iluminação, uma porrada de coisa tá entrando aí. E aí você vê esses novinhos aí que estão entrando, cara, tem que se adaptar também. Então vai lá, coloca no YouTube, no Google, em alguma coisa ali. Vê como é que funciona e vai estudando cada vez mais. Perde ali uma meia horinha, mas vai se atualizar. Que na verdade não é nem perder, é ganhar, né? É ganhar, né? É ganhar, na verdade. É ganhar. Tem essa parte gratuita aí. Boa. Ô, Cleiton, passa aí pra galera o teu Instagram, o Instagram da tua empresa. Ó, gente, hoje então a gente veio aqui com... O Cleiton é diferenciado, hein? Ele é lojista, mas ele também manja dos Paranóis das montagens. Só não pode mandar pergunta de Promob pra ele. Que a Dilma ainda tá aprendendo. Pra mim ele só é diferenciado porque ele lê projeto de ponta cabeça. Olha, eu tô dando tempo pra ele pegar a cola, tá, gente? É, é. Porque, ó... Aí coloca aquele... Você vê como... Ele disse que ele não era ligado, né? Nesse negócio de internet. Passa aí pro pessoal o Instagram da sua empresa. O diretor também vai escrever ele aqui. Beleza, deixa eu achar aqui, viu? Eu não ia falar esse negócio de online, não. Arroba. É o arroba, é o arroba. Arroba Josival, Josival do Cleiton, não sei o quê. Móveis. Projetos. Decor. Lênia. Se quiser eu acho no meu Instagram. Acha aí, por favor. Não, brincadeira. Meu celular tá sendo... Tá usando pra filmar. Tá usando de câmera. Clica no Instagram só, pô. Aperta aí. Vamos lá. É isso aqui? É. Então é M... Eu que vou falar, vou fazer a propaganda aqui, viu, diretor da lição. Na faixa, hein? Na faixa. Depois você só me deposita uns 5 mil reais, tá tudo certo. Ó, é MS underline design underline planejados. Top demais. Olha aí, eu tô... MS... Já dei uma sapiada aqui, ó, uma scrollada aqui no dele, ó. Só o trabalho dele, viu? Segue essa galera. É só, meu. Tem uns aí que posta dos outros aí e fala que é dele. Pois é. E o MS, Cleiton? É de? De Marcenaria Sapopena. Marcenaria Sapopena. Levou e ficou. Que legal. Tá vendo como a Sapopena é grande? Foi para lá em Cabreúva. Inclusive, inclusive... Inclusive... Ela levou, hein? Inclusive, é a maior avenida em São Paulo. Exatamente. E agora você esticou ela até Cabreúva. Ficou um pouquinho mais ela para lá agora. Caraca. Cleiton, é... Ali é tua câmera, manda um recadinho, aí você... Pra quem você quiser, quiser puxar a orelha, mandar beijo. A tua câmera. Tem um momento. Pô, pessoal, é isso aí. Estou muito feliz por estar aqui, conhecendo vocês aí, entendeu? Legal. E o recado que eu deixo é para a molecada aí. Vamos se interessar um pouquinho mais, vamos estudar, né? E ir para cima. Objetivo, foco, que dá tudo certo. Show de bola. Eu acho que isso aí foi para o seu filho, né? É isso que é bom. Miguel, Miguel. O Miguel, segue a letra aí, ó. O Miguel, já tem até o M na empresa. M de Miguel. Pois é. Aí, ó, vamos tirar esse Marcenaria Sapopemba, vamos colocar Miguel Sapopemba. Ô, Miguel, e aí? Já ajuda o pai e a mãe? Meu, Miguel, ele joga? Não é pouco, não. Pô, tá se me for fazer promope, gente do céu. Cria umas premiações lá para ele. Diz ele que ano que vem vai se interessar, vamos ver, né? O ano que vem... A meta aí, ó. O ano que vem vai se interessar. Sensacional. Cara, imagina, tá tudo em família ali, é um caixa só, né, irmão? É um moleque inteligente, um moleque não tem preocupação na cabeça, é bom demais. É muito bom. E eu falei sério, esse pessoal que já tem um jeito ali com o jogo, nossa, pega... Não, é uma técnica aqui, ó, falando com ele... É isso mesmo, pai. E continua, né? É. Cara, é incrível isso, incrível. Sensacional. Mas eu gostei da dica, muito bom. Cleiton, muito obrigada, viu, pela sua presença aqui, por ter contribuído com a gente. Eu tenho certeza aí, ó, que de repente uma pessoa que tá ali ralando como um marceneiro, tá ali, olha, as contas não tão fechando, eu não tenho tempo. Eu não tô dormindo. Já, aqui, ó, o Cleiton já deu a dica, se a Léo Sob Medida não chegar aí na tua cidade, tem outras empresas... Tem outras empresas. Que chegam. Hoje em dia, tem muita fábrica, ó, escuta isso que a Tia Jaco tá falando. Tem muita fábrica que vende pra pequeno empresário, que vende pra MEI, que vende pra quem tem CNPJ pequeno. Não precisa mais ser enorme pegar aqueles... Franquia, não precisa. Então tem muita fábrica fazendo isso. Se é o teu caso, meu amigo marceneiro, vem pro barco de cá, vem pro barco de cá que dá mais dinheiro e menos dor de cabeça. E outra coisa, aproveitando já o gancho, vamos fazer o merchan do Mercados Planejados e tá aqui pra te ajudar, meu amigo. Tem o podcast, tem curso, tem tudo que você precisar, inclusive tem nossas redes sociais que você pode entrar lá, chamar a gente no direct e a gente troca ideia com vocês. É isso aí. E qualquer dúvida precisando de ferramenta, fala com o Cleide que agora ele manja. O cara tá atualizado, irmão. Né, Cleide? Agora eu manjo, agora eu posso falar. Agora eu sei o que é o tico-tico. Já sabe o que é tico-tico, já sabe o que é circular, já sabe o que é meio esquadrilho. Eu sei o que é tudo já. Rapaz formado já. Aí sim, você vê o que ele falou, que ele não aceita marceneiro que não faz fechamento de 45. Se você é esse marceneiro que não sabe fazer, montador, manda uma mensagem pra ele, Ô, Cleide, faz um vídeo aí pra mim, né, Cleide? Tem que aprender, porque é importante. Tem que aprender. É isso aí. Dá vontade de chorar quando vê aquele negócio sem acabamento. Não dá, né, meu? Não dá. Gente, muito obrigada, viu? Muito obrigada por você assistir aqui mais um episódio nosso. E a semana que vem a gente tá aqui de novo, viu? Muito obrigada, gente. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.